Oi pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo. Não é necessariamente de pergunta do dia hoje, mas vai ser mais um esclarecimento em cima de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, eu respondi uma pergunta do dia sobre uma situação com o Rusk Siberiano e uma pessoa deixou um comentário e eu quero aproveitar essa oportunidade pra esclarecer uma coisa muito interessante aqui sobre esse estereótipo em cima de raças, tá? Então, o comentário veio do Odiel. Odiel, ele disse aqui, ele falou nesse vídeo aqui, o Rusk Siberiano que avançou no membro da família esse é um vídeo antigo que eu fiz, ele falou, ótimos ensinamentos seus mas não concordo que o Rusk Siberiano é um cão agressivo eu tenho um muito amoroso, nunca arrosnou pra ninguém, nem pra outros animais conheço vários, são super dóceis e amigos, brincalhões e adoram correr eles não tem a menor vertígio de cão agressivo, pelo contrário, são super dóceis até fiquei surpreso em saber que essa cadela tinha sido agressiva pois nunca tinha ouvido falar em agressividade no Rusk Odiel, querido, obrigado por ter deixado seu comentário eu vou aproveitar esse ensejo pra reforçar o seguinte primeiro, não existe uma raça específica que possa ser definida como essa raça, todos os cachorros são agressivos não foi absolutamente isso que eu disse no vídeo, tá? mas eu sei que de repente não é isso que você quis dizer, mas enfim só pra esclarecer Rusk Siberianos, como Pitbulls, como Rottweilers, como Malteses e Chihuahuas não podem ser classificados genericamente como cães agressivos nenhum deles é, tá? o que existe é existem raças que são mais predispostas a serem cães mais de personalidade, mais forte cães com características específicas mas isso é um conceito genérico e na realidade o que vai valer na hora da avaliação é o cachorro como indivíduo, tá? esse caso que eu postei pra vocês há um tempo atrás, esse vídeo vale a pena vocês revisarem se vocês quiserem ver foi um caso de uma pessoa que deixou um comentário aqui no YouTube também que descreveu uma situação como essa de um Rusk que avançou o objetivo do vídeo que eu tô fazendo hoje é lembrar vocês o seguinte não é uma questão de estereótipo de raça e vão existir sempre exemplos diferentes como o Odiel descreveu que o Rusk dele é um cachorro super amoroso ele conhece vários que são vão existir outro grupo de pessoas vai existir um outro grupo de pessoas que vão dizer exatamente o contrário como, por exemplo, existe o estereótipo de que todo Golden é um cachorro super dócil, brincalhão e amoroso e é o melhor cão de família eu conheço Goldens que são super agressivos que são super ativos com pessoas com outros cães que já avançaram e quase mataram outros cachorros eu conheço Golden que já matou outro cachorro então é uma questão de avaliar cada caso o que faz um cachorro se tornar um cachorro agressivo seja a raça qual for é simplesmente é o fato desse cachorro crescer sem ter uma relação de respeito por ninguém é um cachorro que cresce sem limite sem regra faz tudo o que quer o tempo inteiro eventualmente em algum momento ele vai avançar esse limite cada vez mais e de acordo com a personalidade dele essa bomba vai estar lá em algum momento tá? eu gosto de fazer vídeos mostrando os comentários de vocês primeiro porque eu gosto dessa interação com essa galera do Youtube ou do Facebook de onde vocês deixarem comentário eu gosto bastante mas por outro lado o meu canal serve pra vocês verem a realidade a ideia da série Pergunta do Dia ou das lives que eu faço de perguntas e respostas é justamente pra vocês verem o cenário real seja da visão que as pessoas têm seja das perguntas e as dúvidas que as pessoas têm com seus cachorros de verdade então o que eu quero mostrar pra vocês é nunca generalizem, tá? pra os dois lados você pode conhecer 10 cachorros de uma raça específica que são super dóceis todos são similares e são brincalhões e são massa e amanhã você conhecer um cachorro com um comportamento completamente diferente tem muito do ambiente onde o cachorro cresce das pessoas com as quais ele cresce quem são as referências desse cachorro as experiências que esse cachorro teve e assim vai existem características genéticas dos cães também que devem ser levadas em consideração muitos filhotes desde cedo já apresentam comportamentos mais fortes seja de vocalizar mais seja de desafiar mais e assim vai o grande lance quando a gente fala de cães de raças mais fortes ou seja, eu tô falando de cães de porte maior fisicamente mais capazes de causar um estrago é que quando isso dá errado isso tende a dar muito errado porque ninguém quer um Husky um cachorro bem grande forte indo pra cima de você como ninguém quer um Rottweiler indo pra cima de você ou um pastor alemão ou até mesmo um Golden Mundi de 50 quilos indo pra cima de você então eu acho que a análise que a gente tem que fazer é de cada caso muitas algumas pessoas têm sorte eu até comentei isso no vídeo anterior mas algumas pessoas pegam alguns exemplares que são cães tranquilos que tem uma personalidade natural mais serena mais sossegada é um cachorro que não precisa tanto de treinamento é um cachorro que naturalmente se adapta à vida de vocês mas normalmente são cachorros que têm uma vida mais equilibrada num contexto mais equilibrado com pessoas que mais ou menos sabem o que estão fazendo mesmo que instintivamente falando tá muitos desses problemas que acontecem como eu descrevi nesse vídeo anterior do Husky quando você tem uma família mais inexperiente com criança com uma pessoa muito emotiva isso tem acontecido com muita frequência muitas dessas famílias acabam escolhendo o filhote errado e na escolha do filhote isso é um passo importante também porque as pessoas acabam escolhendo aquele filhote da Niada que é o mais animadinho que é o que pula em todo mundo que é o que faz mais festa e muitas vezes esse é o filhote que vai ser o que mais vai te desafiar então o resumo da ópera aqui pra vocês é não é estereótipo eu não disse que Husks são agressivos Husks em particular são agressivos mas eu simplesmente trabalhei falei elaborei em cima de um caso particular Husks chihuahuas shiits todos podem se tornar cães agressivos e todos podem se tornar cães maravilhosos tudo depende do que você faz com eles eu acho que esses vídeos que eu faço aqui e mostro pra vocês perguntas e falo sobre casos de potencial agressividade é porque eles acontecem eu simplesmente estou lendo pra vocês o que as pessoas estão mostrando e eu estou dividindo com vocês essa experiência é muito importante a gente não estereotipar não achar que todos esses cachorros naturalmente vão ser agressivos mas também nunca partir do princípio que porque eles são da raça X eles nunca vão te dar problema isso também não é real todos os cachorros podem ir pra um lado ou pro outro tudo depende do que é feito com eles vale lembrar cães são predadores eles precisam de orientação eles precisam de alguém forte na frente dessa relação pra definir o que é certo o que é errado sempre lembrem qualquer cachorro seja da raça que for você vai trazer pra sua vida pro seu mundo esse cachorro precisa que você mostre pra ele o que funciona e o que não funciona quando a gente falha eventualmente eles vão resolver do jeito deles e o jeito deles nem sempre é o melhor jeito então é isso eu queria só esclarecer esse ponto não estereotipem sempre avaliem cada caso nunca partam do princípio que uma raça X vai ser super dóce e outra não sempre avaliem o indivíduo e sempre avaliem o que vocês têm pra colocar nessa relação cada um de vocês de novo eu acho que o que quebra o que destrói muitas vezes a escolha certa e a vida com os cachorros é o nosso lado emocional é a gente partir do princípio que vai dar tudo sempre dar certo é a gente partir do princípio que todos os cachorros são os anjos e são maravilhosos e eles nunca vão errar e não é simples assim eu adoraria que fosse mas não é simples assim só se você comprar um cachorrinho de pelúcia todo o resto sempre vai ser um quebra-cabeça que você vai ter que trabalhar e reorganizar ao longo da sua vida do dia que seu cachorro vem pra sua casa até o dia dele morrer qualquer episódio desse pode acontecer um dia pode alguns são mais predispostos do que outros tudo depende das características do indivíduo tá bom era isso queria só deixar esse esclarecimento aqui pra vocês de novo se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema eu sei que surge bastante vocês acham que raça X é melhor que raça Y vão ter raças predispostas a algumas coisas tá mas cada indivíduo é que vai definir tá bom se vocês tiverem dúvida deixa aqui nos comentários principalmente a galera que tá escolhendo cães novos agora ou o pessoal que já teve experiência com cães assim deixa aqui vamos desenrolar essa conversa acho legal a gente ouvir de todos vocês aqui porque quanto mais opiniões diferentes melhor que a gente vai conseguindo debater e pegar relatos de pessoas diferentes com cães diferentes tá bom pessoal é isso aí beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau